Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou mais uma vez aqui no armário ensorando pra mostrar material escolar pra vocês. Inclusive, nesse vídeo eu vou mostrar guache, giz de cera e novidades de algumas marcas também. Você vai adorar, então vem comigo! Mais novidade de material escolar. Vou começar com a marca Léo e Léo. Esses kits super fofinhos chegaram novos, R$4,20. Tem o solar. Esse aqui, olha, que é do Harry Potter. Tem no fundo do mar. E aí vamos aqui, ó, R$4,20, R$4,30, R$5,99, R$4,30, R$5,50, R$5,50, R$4,20. Esse de Dino também acho que é R$4,20 e esse também. E o de Pandinha, que fofo! Lápis de cor também chegou novidade. Esses são os tons de pele, R$13,99. Tem também esse aqui, que é misturadinho, tons neon e tons pastéis, R$13,99. Tem esse aqui, que ele tá R$12,99. E tem os metálicos, que são R$14,50. Todos esses aqui são de 12 cores. E aí esse aqui, ele tem 24 cores, tá? R$25,90. Também tem esse lápis aqui, ó, 12 cores, R$3,70. Com 24 cores, R$8,30. Com 36 cores, R$11,99. Esse aqui, ele é novidade, olha, a embalagem é quadradinha, super diferente. Esse aqui é do Rei Leão, R$5,90, com 12 cores. Tem também do Ursinho Pool, R$5,90. Tem esses lápis aqui, neon, com 12 cores, R$11,90. E em tons pastéis, R$14,50. Tinta Guache, que é novidade do Harry Potter, R$5,30. Tem essa Guache Escolar aqui, de R$3,30. Do Rei Leão, de R$4,30. E do Ursinho Pool, que também está R$4,30. As borrachinhas fofas, novas, R$2,20. Vem com duas, tem outras cores. Tem as de bichinho, essa aqui, R$1,99. R$2,40. R$1,80. R$1,80. R$1,65. Bandinho também, R$1,80. R$1,99. Apontador, R$0,90. Rostei também de R$1,60. Esse modelinho da Hello Kit, R$4,90. E aí de animaizinhos, pinguim, dino, está R$3,50. E tem assim, sem personagem. Canetinhas. Tem esse modelinho aqui, com seis cores, R$2,10. Com 12 cores, R$3,90. Com 24 cores, R$9,90. Tem também assim, olha, a Big, de R$11,50. Brush Pen, com seis cores. Tem duas pontas, a ponta mais fina e a ponta mais grossa. R$13,99. Esse aqui é um marcador com contorno. Gente, que diferente, eu nunca vi isso aqui, não. Nossa! R$18,99, com cinco cores. Caneta esferográfica, piquenique, cinco cores. R$6,50. Tem esse outro modelinho aqui, de R$11,50. Esse modelo aqui é a caneta gel, de R$15,50, com oito cores. Essas canetas são em tons pastéis, três cores, R$7,90. Caneta gel fit, quatro cores, R$9,99. Ah, essa aqui também está bem legal, olha, com seis cores, R$11,90. Olha essa aqui que legal, R$8,90. Essa também achei muito diferente, ela executiva, R$12,99. Essa aqui é a esferográfica UOU, cinco cores, R$6,30. Fine Line, R$12,50, com dez cores. A aquarela perolada, são 28 cores, R$23,90. Eu mostrei essa marca no vídeo anterior, vocês gostaram bastante o preço, é muito bom. Eles estão com borrachinhas divertidas, três unidades, R$4,80. E tem assim, de picolé, de R$3,90. Olha que bonitinhas. E essa aqui, que é a borracha de um lado, a escovinha do outro, R$6,90. Fita corretiva, R$5,30. Apontador, R$4,80. Tem também de R$5,50. Marcador artístico, R$6,90. Tem na cor verde. Amarela, roxa e laranja. Esse kit com seis cores de caneta esferográfica, R$7,99. Caneta esferográfica neon, esse aqui é diferente também, hein? Seis cores, R$18,50. Tem essa aqui, que é a caneta gel glitter. Essa aqui tá R$18,50. Compasso bem baratinho, R$4,70. Essa caneta aqui, ela tem ponta dos dois lados. Nossa, aqui é muito legal. Ó, ponta grossa, ponta fina. Essa aqui, ela é bem diferente. E ela vem duas cores, ela é dupla. Dupla dos dois lados, meu Deus. R$6,90. E tem de outras cores também. Ah, e o compasso também tem de outras cores, tá? Amarelo, verde, azul. Esse verde água aqui, que é R$6,99. Esse aqui é um marca-texto roller. Ele é uma ponta marca-texto, na outra ele é o roller. Tá R$6,99. E aí tem rosa, tem verdinho. Ah, eu achei tão fofo. Esse marca-texto aqui, R$10,90, com três cores. Lutei pra descobrir o preço desse, menina. Não encontrei. Ele é tão bonitinho. Ele tem, assim, os seis marca-textos mini, nos tons florescentes e também em tons pastéis. Infelizmente, gente, não achei o preço e não achei uma maquininha pra consultar. Tem a hidrográfica Big, que ela é ponta 5.0. Tá R$14,99. Grampeador da marca CIS. Esse aqui, ele é bem pequenininho, bem compacto, mas ele é bem resistente. Tá R$10,90. Tem, assim, na cor verde. E tem no pink também, olha que lindo. Tem um mini grampeador da Jocar, R$5,50. E ele tem na cor azul também. Tem esse grampeador aqui de R$10,99. Tem também o da Maped. Esse aqui, olha, dá pra gente ver a cor aqui pelo buraquinho. Olha, o azul. Tem aqui o tom de rosa. E parece um vermelho, não é mesmo? Esse aqui, olha, que é um bordô. E esse aqui, vocês vão ficar chateadas se eu disser que tá sem preço? Tudo bom. E tem a caixinha com 5.000 grampos. Grampei até 25 folhas, R$3,99. E tem essa opção aqui de grampos de R$6,70. Esse aqui é tipo cobre. E esse aqui é o galvanizado. Esse aqui é um curador de papel R$5,90. Clips de papel. Esse aqui, ele é o tamanho 4. Tem também esse aqui, que é o tamanho 2. Aqui, eles estão falando que é o tamanho real, ó. O tamanho que vai ser o Clips. Gostei disso, menina, que você já tem uma ideia real, né? Esse aqui tá R$1,70. Massinha de modelar Acrilex, 6 cores, R$2,30. 12 cores, tá R$4,10. 15 cores, R$5,90. Massinha de modelar com 6 cores, R$1,50. Tem essa marca aqui também de R$4,70. E essa aqui, ela é com glitter. Ela está R$5,50. Massinha de modelar no potinho, tem várias opções de cores. Tá esse aqui mesmo, amarelinho. Tem azul. Tem rosa. Tá saindo R$4,20. E aí, tem o pote bem maior. Que esse aqui, ele é de meio quilo. Que tá R$10,50. Tem também dessa marca aqui, ó. Que o pequeno é R$3,60. E aí, o grande, de meio quilo. Ele tá R$7,50. Então, também tem várias opções de cores. Só você vir aqui procurar, pra ver se você encontra a cor que você precisa. Também da Acrilex. Essa aqui, meio quilo. Tá R$11,90. Tem muitas opções de cores. Até lá na frente. E tem a versão menor dela, de R$4,99. Que também tem tudo isso aqui de opções de cores. Giz de cera com 12 cores, R$3,70. Tem esse aqui de R$5,30. E esse aqui de R$2,30. Giz de cera Big. R$3,99. Esse aqui, R$5,70. E o Big com 12 cores, R$6,20. Com 12 cores, R$4,60. Tinta Guache Neon, da Acrilex. R$8,99. Eles tem esse modelo aqui também, olha. De R$4,30. E esse aqui que vem com 12 potinhos, R$5,20. Guache em tons pastéis. É candy color que fofinha. R$6,20. E tem também, assim, as cores básicas de R$3,70. E tem essa versão aqui, que são em tons neon, que tá R$10,50. Guache glitter da Acrilex. Tá R$9,99. Tinta Guache Mini Mini. Que bonitinho. Esse aqui tá R$0,80. Aí tem várias opções de cores. E tem essa tinta confete aqui, que eu nunca tinha visto. Achei super diferente. Que ela tá R$14,99. Cola glitter R$3,70. Tem dourado, branquinha furta cor. Azul, prata, vermelha, verde. Tem esse modelo aqui de R$3,10. Cola colorida R$11,50. E tem a versão de cola colorida glitter de R$14,50. Cola Acrilex R$1,99. Maior assim, R$5,30. Essa cola para EVA isopor R$3,40. Tem essa cola transparente aqui de R$1,80. Glitter. Esse aqui é o glitter real. Ele tá R$9,30. Esse aqui, gente, são 100 gramas. E aí tem várias opções de cores. Inclusive, o que eu achei mais lindo foi esse aqui. Nossa, aqui é bem pó de pada, sabe? Tem esse bem grandão aqui, que tá R$19,90. R$250 gramas. Olha quanta opção de cor. E aí, lógico que tem os potinhos pequenos, né? Que é aquele que a gente geralmente usa mais na escola. Aí tem aqui os de lantejoula, que estão R$0,50. E tem os de glitter. É que tá um pouco misturado aqui. Mas, ó, os de glitter aqui. Aí também tem várias opções de cores. Tem até mais cor do que tem no grande. Porque até preto eu achei aqui. Ó, branquinho. Aí esse aqui também R$0,50. EVA glitter. É a minha parte, nossa, principal aqui da loja. Eu amo, inclusive. Tenho. Esse aqui bem bonito. Eu uso muito pra fundos de foto. Tá R$3,30. Então, se você levar acima de R$10,00, sai R$2,99. E tem todas essas opções de cor aqui. Tem o roxo lá embaixo, lindo. Terra. Rosinha, assim. Olha, bem bonito. Preto também, que é bem bonito. Tom de laranja. Cobre. Verde. O EVA liso tá R$1,99 a unidade. Ou se você levar acima de R$10,00, sai R$1,85. Também tem sempre várias opções de cores. Rosinha lá embaixo, azul. E tem esses texturizados aqui, que eles são R$3,90. Levando acima de R$10,00, R$3,50. Esse aqui mesmo, olha, ele é todo fio pudim. Parece que tem um cachorrinho. E tem os estampadinhos, que são R$3,70. E sai por R$3,40, se você levar acima de R$10,00. Também tem várias opções. Inclusive, se eu achasse um aqui na cor que eu tô precisando, eu já ia levar. Tem assim também, olha, que ele é especial. Que ele é concreto, mas não é igual o outro. Ele é tipo um vinil. Nossa, esse aqui é holográfico de onça. Ah, meu Deus, esse aqui tá lindo. É que é muito chamativo, né? Esse aqui, que é tipo couro, eu já comprei dele. Olha, listradinho. Aí tudo tem os precinhos aqui, tá? E vocês confiram aí. Eu tinha pedido pra ver caderno. Vamos ver um pouquinho, então. A matéria... Esse aqui é de 10 matérias. Esse aqui tá R$12,90. Olha o precinho aqui. Aí vai com os adesivos, tem várias capas. Ah, essa aqui eu achei ela bem bonita. Só que essa aqui já é de uma matéria só. Vou ver o preço que eu vou falar pra vocês. Tem de rosinha. Sete. Puta, barato. Sete mesmo? Ou R$7,90. Isso. Olha, aí também vem a cartela de adesivos. Aí dessa mesma marca tem também esse aqui, que é de 20 matérias. É muita coisa, né? Esse aqui tá R$24,90. R$22,99 se você levar acima de duas unidades. Esse de borboleta, inclusive, achei ele muito bonito. Olha que lindo. Aqui do outro lado eu encontrei uns caderninhos, assim, que o preço tá bem ok, ó. R$4,90. Tem capinhas pra meninas, capinhas pra meninos. Tem esses aqui de capinha mole, que tá R$2,90. Esses aqui, uns dizeres bíblicos. E tem uns cadernos grandes também, ó. Que eles estão R$13,50. Aí tem algumas capas, só que assim, não são de personagem, né? Assim, olha, R$6,99. Tem assim também. Esses aqui, R$96 folhas, sai por R$6,99. E aí, 200 folhas sai por R$12,90. Já uns 300 folhas, ele sai por R$20,99. Tem essas opções aqui de R$8,90, que eles são R$96 folhas. 100, o aramado, capa dura, R$8,90. Esses pequenininhos aqui, R$4,30. Tem na opção verde, amarela, vermelha, azul. E no grande também, azul, verde, amarela e vermelho. Esse aqui tá no valor de R$6,99. E também R$96 folhas. Esse aqui foi o que eu achei mais bonitinho, de R$8,90. Esses cadernos aqui de capa dura super fofinhos, olha, R$40 folhas, R$8,50. Tem várias opções de capa. São capas super divertidas, amiguinhos brincando. Esse aqui bem verãozinho. E tem a versão menorzinha desses cadernos também. E a de desenho também, ó. Desenho assim, R$5,80. Os cadernos, particularmente, eu estou achando caros. Então, eu vou mostrar alguns pra vocês, olha, os precinhos, tá? Não achei barato, não. Aí, esses aqui, olha, tudo de R$80 folhas. E tem... Ah, esse aqui tá bonito, pelo menos, né? Esse aqui, ele já é de 10 matérias, ó. Esse aqui ainda tá num custo-benefício razoável. Esse aqui também, ó, vamos ver. Esse aqui também. Mas eu vou mostrar um pra vocês agora com musiquinho, que vocês vão ver que tá caro. Esse aqui, esse aqui, quantas matérias? 10 matérias, 160 folhas. Olha o preço. Aí, eu vou colocar uns agora pra vocês irem vendo o preço. Esses cadernos são de uma matéria da Atilibra. R$28,90. R$26,50. Não achei baratos, mas fica aí a título de curiosidade pra vocês. Olha, tem dos Simpsons, R$28,90. Ó, do Snoop, tá bem bonitinho. Mas também, olha, 80 folhas, R$28,90. Tem esses, broxura também, olha, de personagens. As capas são bem bonitas, mas são de uma matéria só, né? 80 folhas e tá no valor de R$23,99. Então, o custo-benefício não tá muito bom, não. É só pra quem faz questão mesmo de personagens. Esse daí, olha, também de uma matéria R$21,99. Esse R$26,50, R$24,50. R$26,50 de uma matéria só. Esse já é de 160 folhas, mas é R$41,99. E aí, tem os pequenininhos, olha, que eles são uma gracinha. Principalmente pra fazer, assim, a agendinha escolar, né? Mas R$11,99, né? Uma matéria, eu acho que são 80 folhas também, se eu não estiver enganada. Aí, tem várias capas do Mickey, tem também dos Minions. E essa fofurinha da Moranguinho. Vocês viram só quanta coisa? Todos os preços que eu passei são preços de varejo. Preço de atacado é ainda melhor. E se você comprar caixa fechada, então, sensacional. Os preços que eu passei, como são de varejo, você pode vir comprar uma, duas, três, quatro coisinhas, tá bom? Eles têm lojas em vários lugares. Eu tô na principal deles, aqui da 25 de Março. Mas tem várias outras cidades, tá? Então, fique de olho, veja que eu vou deixar a lista aqui embaixo. Todas as cidades onde eles têm loja. Aí você vê o endereço e vai lá comprar. Não tem um contato de WhatsApp pra passar pra vocês. Eles não vendem dessa forma. Então, vocês vão precisar se informar com eles. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo também. Eles têm um Instagram novo, que é o online. Aí você pergunta pra eles como que você faz pra comprar à distância, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!